E é então LinkedIn Salary, portanto LinkedIn.com.br salary, colocam aqui o vosso trabalho, por exemplo, Digital Marketing Manager, Location, vou colocar Madrid, deixa eu ver se tem Madrid, não tem, portanto isto só tem alguns países, vou colocar Boston, Greater Boston Area, pode ser. Ok, naturalmente sabem que se eu colocar aqui Boston isto vai ser um bocadinho inflacionado, não é? Portanto, a ordenada era 72k por ano, 72 mil dólares por ano, tem aqui um intervalo de preços, tem variações, bónus anuais, etc. Tem aqui algumas empresas relacionadas, portanto isto é para ter uma ideia, naturalmente que isto ainda só está disponível em mercados muito competitivos, muito maduros e por isso desfazados com os valores, nomeadamente de Portugal, não é? Mas não deixa de ser interessante, por curiosidade.